E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Irmão, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, rapaziadinho, eu vou tá trazendo aqui pra vocês, finalmente, mano, o pack de Naruto Jedi Guerra do Inemafu, rapaziada Sim, eu mostrei em uma live minha que eu tenho o pack de Guerra do Inemafu e muita gente ficou pedindo, muita, muita, muitas pessoas Já se passou uma semana e eu finalmente tô trazendo aqui pra vocês o pack de Jedi Guerra do Inemafu Então, rapaziada, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo que a gente tá fazendo, review de Adão Nova, minigames e etc E galera, antes de tudo, download tá aqui na descrição, beleza? E é isso, rapaziada, antes de vocês ficarem reclamando Ai, mas tem um encurtador, tem um encurtador, galera, se eu não colocar um encurtador, mano, rapaziada, é sério Se eu não colocar um encurtador, eu posso pegar copyright por risco de pirataria, tá ligado? Porque, às vezes, o YouTube reconhece como pirataria, mesmo não ser, não reconhece Então, antes de ser egoísta e ficar reclamando, vamos agradecer, né, rapaziada? Muita gente reclama e fala, ah, esse aqui é pelo dinheiro Galera, encurtador dá 30 centavos, rapaziada, vocês acham mesmo que eu ia querer 30 centavos por conta disso? Não, galera, lógico que não Então, mano, vamos lá, vamos mostrar aqui, galera, como vocês podem estar vendo, eu já tô aqui com a Jedi, galera Tô aqui com a Adon, Naruto Jedi 4.0, a última Adon E eu tô com a versão Lite, rapaziadinha, porque, mano, tem o risco da versão normal não rodar em todos os celulares, tá ligado? Porque o Enem não usa a versão Lite, ele usa, acho que é a versão Plus, que é a versão mais pesada, que os gráficos é mais bonito e etc Porém, tem o risco de não rodar em todos os celulares, então eu coloquei a versão Lite mesmo E, rapaziada, esse aqui é o mapa de Konoha que eu separei aqui pra vocês, beleza? Como vocês podem ver, na Jedi Guerra o Enem sempre fica aqui Eu sei que nesses últimos guerras ele usou outro mapa de Konoha, mas por que ele usou outro mapa de Konoha? Porque não era Naruto Jedi, galera, ele usou a Legacy e também usou, acho que, outra Adon, nas últimas duas Não era a Jedi, mas eu também tenho os outros dois mapas que ele usou E se vocês quiserem, galera, eu disponibilizo o download, tá? Vocês têm que comentar aí Crazy, disponibiliza o download, disponibiliza o download E eu vou estar disponibilizando E, rapaziada, como vocês podem estar vendo que é realmente o pack de Nemafu Se liga, ó, se você vem aqui e dá um barra give Você não consegue pegar sem ser give, tá? Você tem que pegar por give, galera Porque estão indo azado, ó, tipo aqui, ó Pronto, ó, se liga, agora eu entro aqui, ó Barra game, mode zero Ó, como você pode estar vendo, tá pegando a Lucky Block, galera Tá pegando a Lucky Block com a Adon de Naruto Então aqui, ó, como você pode estar vendo É a mesma versão do Enemafu Eu só não tô com a textura da Lucky Block azul Mas é a mesma Lucky Block, tá, galera? Você pode estar vendo que os itens é bem parecido e tal É que não tem como vir também exatamente igual os que vem do Enemafu, né? Até tem, mas tem que ter muita sorte, né? A probabilidade é baixa Mas, rapaziada, como você pode estar vendo É a Lucky Block aqui pegando bem nisa Pegando bem da hora mesmo E é isso, mano Bem massa, bem massa E eu vou estar mostrando aqui algumas coisas pra vocês Que vocês quiserem jogar Aqui do mapinha mesmo de Konoha, rapaziada É, infelizmente, esse mapa de Konoha Eu acho que até o Inês escolheu esse mapa aqui mesmo Pra não ser tão pesado, galera Porque esse mapa de Konoha, infelizmente, só tem Konoha, galera Como assim só tem Konoha? Se você sair pra fora de Konoha Não vai ter Akatsuki Não vai ter outras coisas, tá ligado? É mais mesmo o mapa de Konoha Mas como você pode estar vendo Konoha é bem grande, ó Bem da hora Tipo, bem completa mesmo, cara A Konoha é enorme, 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 enorme E eu tenho mais quatro mapas de Konoha, rapaziada Ó, como você pode estar vendo aqui, galera Você sai e já não tem mais muita coisa É um mapa super plano, tá ligado? Ó, você pode estar vendo, ó Você não vai achar mais nada, galera Não vai ter o Vale do Fim Não vai ter nada, tá ligado? Ó, você pode até andar, andar, andar E você não vai achar, ó Tem esse negócio aqui que é onde o Kakashi Treinou o Naruto, tal, etc Mas, ó Não tem mais praticamente nada, galera Você vai andando Mas você não vai achar muita coisa assim de diferente, tá ligado? Vai ser bem difícil você achar uma coisa de diferente Aqui, ó, como você pode estar vendo Tem outra montanha aqui Mas é isso Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera Um esconderijo Ô, louco, ó Isso daqui eu não sabia o que era não, galera Mas é isso aí Galera, eu vou estar mostrando aqui Eu realmente não sei o que é isso, tropa Tá, eu não sei o que é isso Mas é, alguma coisa isso daqui é, galera Mas enfim, tropa Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Uma coisa que tem muitas curiosidades no mapa de Konoha E provavelmente vocês só vão saber Porque vocês vão assistir esse vídeo Então, tipo, se vocês já saíram do vídeo Vocês não vão ficar sabendo Se liga, ó Barra Game Mode 0 Deixa eu só dar um barra aqui em mim Só pra vocês poderem ver, galera Ó, se liga, mano Se liga, rapaziada Não, é sério Esse daqui, mano Só vai saber quem estiver assistindo o vídeo Beleza? Eu tô aqui no SPAW Que é a entrada de Konoha Como você pode estar vendo Konoha bem grande Tá, galera? Às vezes demora um pouco pra renderizar as coisas Porque é muita coisa, galera Mas o mapa não é tão pesado, não É só, tipo, um pouco menos de 100 MB, galera Se eu não me engano Eu acho que colocando a Jedi vai ficar 100 MB, galera Então não é tão pesado Se você tiver mais de 100 MB disponível Você consegue jogar Mas, galera, olha isso daqui Se você já assistiu Naruto Clássico Você sabe que quando a Orochimara invadiu Os Genin... Não, os Genin não O povo da Academia fugiu pra cá, certo? Aí você vem aqui e você acha que... Oh, my God Acabou aqui Mas não, não acabou aqui, galera Porque, ó Se liga, se você vem aqui dentro do Hashirama Calma aí que eu vou entrar aqui dentro do Hashirama, galera Pronto, ó Já era Se acha esse esconderijo aqui, ó Aqui tem os esconderijos da Ambu, galera Se liga que é o esconderijo da Ambu Cara, muito top, galera Tipo, muito, 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 muito da hora, família Tipo, cara, tá demais, véi Tá demais, tá demais Ó, como você pode estar vendo aqui É o esconderijo da Ambu Foi onde o Hiruzen achou o Orochimaru E não quis derrotar o Orochimaru Deixou de fugir Aconteceu todas as tretas É, cara O Hiruzen foi o pior Hokage, mano O papo, galera Se você gosta do Hiruzen, desculpa Mas as tretas tudo aconteceu por culpa do Hiruzen, galera E aqui é atrás de Konoha Aqui, como você pode estar vendo É a parte de trás de Konoha, galera Isso aqui na parte do fundo E, cara Olha que top, galera Eu vou mostrar pra vocês Que realmente tá funcionando a Jedi, mano Porque eu vou estar spawnando aqui pra vocês Alguns mobs, mano Calma aí, calma aí Deixa eu estar pegando aqui Aí, ó Son Goku Isobu Tá, deixa eu estar pegando aqui a Kurama Que eu quero mostrar a Kurama Pronto, ó Tá pegando mesmo, ó Porque, ó Tá aí, ó Son Goku Tá aí, ó O Isobu Olha o Isobu, cara Nossa, ele não tem as outras patas, mano Caraca, que bugado E aqui tem a Kurama, galera Pronto, ó Aí, ó O rabo de nove... Não, o rabo, ó O cachorro de nove rabos, galera Mas é isso, rapaziada Tá pegando tudo certinho Tudo bem da hora Tudo bem dez Então o download tá aí na descrição Rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo de hoje, mano Se vocês quiserem, eu tenho mais mapa de Konoha Então é sério Se vocês quiserem que eu faça outros mapas de Konoha Mostre de Boruto Mostre uma Konoha reduzida Ou se vocês querem mesmo Um mapa de Naruto Que tem a Akatsu Que tem outras vilas e etc É um mapa mais pesado Porém eu tenho É só vocês comentarem Que eu vou tá trazendo aqui pra vocês Mas muito obrigado mesmo A todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Se não deixou o seu like Deixa o seu like agora Que isso me motiva a tá trazendo mais e mais vídeos Se não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra vocês não perderem nenhum conteúdo Que eu tô fazendo como esse Conteúdo bem da hora Então é isso aí mesmo, galera Muito obrigado a todos Valeu, falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo É nóis Galera, tô aqui no final do vídeo Pra dar um recadinho Que eu criei outro canal Só pra fazer live E eu tô fazendo live lá todos os dias É um canal bem legal A gente faz jogos diferentes Como Naruto Joga minigame Faz live jogando addon Pega biju em roblox Código de spin E tem várias outras séries Bem divertidas Como survival com os inscritos Sim, galera Tô fazendo um survival com todos os inscritos E todos vocês podem participar E a melhor de tudo Rapaziadinha Tá tendo Naruto Jedi Guerra Com os inscritos Sim, todos vocês que estão assistindo os vídeos Todos vocês que acompanham Podem participar de Jedi Guerra E é bem fácil, galera Basta você se inscrever no canal Que o canal vai tá no comentário fixado Então vai aí nos comentários fixados Que eu vou tá deixando o link do canal Então eu conto com todos vocês lá, beleza? Então eu vou se encontrar com vocês na live É nóis!